Hoje iremos conhecer mais uma história de uma das estrelas lá do canal da Nick. Estou falando do talentoso Benjamin Florent Jr. Que deu vida a dois personagens bem famosos lá na série da Nickelodeon. Na série A Família Retaway como o personagem Lui, em Game Shakers como o Triple G. Nesse vídeo você vai conhecer um pouco mais da sua história, como tudo começou em sua carreira, entre muitas outras coisas. Então já pega seu pacote de biscoito e se joga nessa câmera, porque o vídeo de hoje tá imperdível. Mas antes de mais nada, eu sou Felipe Loutufo e está começando mais vídeo aqui no Clube Play. Já comenta aqui embaixo qual é o próximo ator que você quer saber um pouquinho mais da história dele. E se você ainda não faz parte desse clube, é muito simples. Basta você se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho e dar o seu like. Eu também tenho um Instagram. Quem quiser ir lá me seguir, eu vou estar deixando aparecendo aqui na tela ou se não aqui embaixo na descrição. Assim a gente pode ficar um mais perto do outro. Bora parar de enrolação e saber um pouco mais da história de Benjamin Florent Jr. O nome completo de Benjamin é Benjamin Florent Jr. Ele também é conhecido como Little Pinnett. Mas segura um pouquinho aí as contas que mais pra frente nesse vídeo, eu explico mais sobre esse nome pra vocês. Benjamin nasceu no dia 23 de junho de 2002, na cidade de Memphis, Tennessee, nos Estados Unidos. Hoje ele está com 17 anos. Benjamin recebeu o nome de seu pai e o nome de seu pai é Benjamin Florent. Já o de Benjamin é Benjamin Florent Jr. Infelizmente, não achei imagens do pai de Benjamin. Já o nome de sua mãe é Taisha Hamilton. Benjamin também tem uma irmã mais nova, chamado Melissa. Benjamin desde pequeno já mostrava seu dom para a música. O pai de Benjamin já vendo seu talento e vendo as pessoas elogiando o garoto quando se apresentava na rua. Então o pai de Benjamin resolve apostar todas as fichas no garoto. Então seu pai ajuda a aprimorar ainda mais o talento do garoto. Então aos 5 anos de idade, seu pai coloca ele em um concurso de rap, onde ele seria batizado como o Rap Mirim Miropine. Inclusive Benjamin acaba ganhando esse concurso e um agente acaba vendo seu talento e resolve agenciá-lo. Então ele leva ele para Nova York para apresentar para outros produtores. Então esses produtores vendo seu talento e seu carisma resolvem assinar um contrato com o garoto, que mudaria sua história. Com seu contrato assinado, ele começa a aparecer em programas de TV e alguns comerciais. E o tornaria ainda mais famoso lá nos Estados Unidos. Por conta de sua fama, ele teve que estudar em casa. Então no ano de 2011, ele é convidado pela Cartoon Network para dar a voz a um pinguim lá no filme de Happy Feet 2. O que faria ele ainda mais famoso no meio artista. Dali em diante, ele nunca mais parou. Agora eu vou te contar como Benjamin conseguiu entrar lá para o canal da Nickelodeon. Mas antes disso, eu também tenho o meu segundo canal. Quero bater a meta de 10 mil inscritos lá. Se a gente conseguir bater essa meta de 10 mil inscritos, eu começo a postar vídeos lá também. Primeiro link aqui na descrição ou no primeiro comentário do vídeo. Feito isso, bora saber como Benjamin conseguiu entrar lá na Nickelodeon. Tudo começou quando seu agente descobre em 2012 que a Nickelodeon estava fazendo audições para futuros projetos lá no canal da Nickelodeon. Então junto com seu agente e sua família, Benjamin é levado até a Nickelodeon para fazer as audições lá no canal. Então os diretores de elenco lá da Nickelodeon ligam para o agente Benjamin e dizem a ele que o Benjamin foi selecionado para os futuros projetos lá dentro da Nickelodeon. No ano de 2013, os diretores lá da Nickelodeon selecionam a Benjamin para viver o fantasma Louie na série de comédia A Família Rathaway. Eu tava brincando de me cortar no meio e minhas pernas saíram andando. Espera, já sei o que fazer. O que faria Benjamin mundialmente conhecido. Com isso, a família teve que mudar para Los Angeles, na Califórnia, para ficar ainda mais perto do trabalho de Benjamin. Em 2014, ele está no elenco do filme Policial em Apuros, ao lado de grandes nomes de Hollywood, como Kevin Hartz e Ice Cube. No mesmo ano, ele participa do crossover entre a família Rathaway e os The Thundermans, que recebeu o nome de Thundermans Assombrados. Ainda em 2014, ele está no filme de Natal lá da Nicky Caçadores de Papai Noel. Ao lado de Mance Kainzer, o Dick da série, Nicky Rick e Dick Down, e Brianna Eadie. E deu vida a personagem de Frank na série A Família Rathaway. Em 2015, ele está no filme da Nicky, Um Cruzeiro Muito Louco. Ao lado de Kira Kassarin, a Phoebe de The Thundermans e Sidney Parks. A Sid da série, As Lões da Raven, lá do Disney Channel. No mesmo ano, Benjamin dá adeus ao seu personagem Louie por conta do cancelamento da série A Família Rathaway. Mas após o cancelamento da série, Benjamin acaba recebendo uma ligação de Dan Schneider. E o convida para fazer o teste para o mais novo programa lá da Nickelodeon. Como era de se esperar, ele saiu muito bem no teste e acaba ganhando o seu personagem Triple G no fenômeno Game Shakers, que daria ainda mais projeção mundialmente para o garoto. Esses são os Game Shakers. Baby é a esperta das ruas. Até demais. Kenzie é a fera das telas. Montei meu primeiro computador aos cinco anos. Eles tiveram uma grande ideia. Não, não, muito maior. Certo. Que virou um jogo, provocou um alvoroço e os tornou famosos. Vamos fazer mais jogos. Vamos abrir uma empresa. Eles se juntaram com o Super Hacker. A melhor parte da minha vida TUDINHO E seu filho, um mega jogador. Ih, eu tenho dom para jogar e tenho dedões de ônibus. E com esse cara aí, ó. De novo. Agora eles inventam. Tá funcionando. Jogam. Pula, pula. E lançam apps. Criar jogos é 10. E eu sempre tiro 10. Game Shakers. Não perca a estreia de uma hora do novo programa. Em fevereiro. Na NIC. É. No mesmo ano, ele está no especial de Natal lá da Nickelodeon. Com outras estrelas do canal da NIC. Em 2017, Benjamin participa do crossover entre Harry Danger e Game Shakers. Que recebeu o nome de Danger Games. Nesta sexta, o segredo de Harry já foi revelado no passado. Uau. Mas nunca... Como... Agora. Não perca o especial. Danger Games. Nesta sexta, às 5h25 da tarde. No mesmo ano, ele está no filme de Transformers, O Último Cavaleiro, ao lado de grandes nomes de Hollywood, como Mark Wahlberg, Josh Duhamel e Anthony Hawkins. Em 2017, ele empresta sua voz a um personagem do filme de comédia, Popstar, Battle Together. Ao lado de David Eloise e Madison Paris. Ambas estrelas lá do Dizem Channel. No mesmo ano, ele dá a sua voz ao personagem de Jared, na animação, e Arnold, na Selva, o filme. Em 2018, ele participa lá da série, Os Bibliotecários. No mesmo ano, ele está no crossover entre Game Shakers e Harry Danger. No especial de Dia dos Namorados, Baby Ama Danger. Em 2019, Benjamin está no filme da Netflix, Red of the World. No mesmo ano, ele dá adeus ao seu personagem Triple D, por conta do cancelamento de Game Shakers. Vai lembrar que eu já fiz o ano depois de Game Shakers, e lá eu conto por que a série foi cancelada. Vou estar deixando aqui em cima dos cards, para você estar conferindo logo depois desse vídeo. Em 2020, ele foi escalado para a franquia de terror, Fury Street, que está em produção. Mas sobre sua carreira musical, desde 2011, ele deu uma pausa na carreira para focar na carreira de ator. Mas em breve, Benjamin pretende retornar à carreira musical. Agora chegou a parte do vídeo que vocês ficam se perguntando se Benjamin já namorou ou está namorando atualmente. Mas antes de eu te revelar se Benjamin está namorando ou não, já peço para você verificar se você já deixou o like. Feito isso, bora saber se Benjamin já namorou ou está namorando alguém. No ano 2015, surge um boato que Benjamin estaria namorando uma estrela ao lado do canal da Nick. Estou falando de Brianna Iris, a Frank de a família Rathaway. Mas em entrevista a Brianna resolve desmentir o boato, dizendo que os dois são apenas bons amigos. Não há nada além de uma boa amizade. Isso é invenção da mídia. De setembro a dezembro de 2016, surge um boato que ele estaria se relacionando com alguém do elenco de Game Shakers. Estou falando de Chris Antino, a baby de Game Shakers. Esse boato acabou rolando por conta dos atores estarem sempre juntos fora e dentro do set de filmagem lá do canal da Nickelodeon. Mas até esse exato momento, ambos os atores nunca revelaram se houve ou não um relacionamento entre os dois. Mas aí, você bichipa Benjamin com quem? Com Chris ou Brianna? Comenta aqui embaixo nos comentários para a gente saber. Hoje, Benjamin tem uma fortuna de mais de 700 mil dólares. Para você ter uma ideia, em Game Shakers, Benjamin faturou cerca de 17 mil dólares por episódio. Para você ter uma ideia, convertendo esse valor para o real, ele chega a faturar mais de 94 mil reais por episódio em Game Shaker. Benjamin tem um canal no YouTube com mais de 9 mil inscritos. Já em seu Instagram, ele tem mais de 800 mil seguidores. Agora você fica com algumas fotos de Benjamin, no início de sua vida, até o dia de hoje. Sabana Sabana I'm coming on Sabana I'll never be alone Sabana The beauty of the world Sabana Let's all take it all The beauty of the world Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau